Vou dar uma vez, por favor. 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 Seu pedido para que o seu nome possa ser incluso em uma lista que no final serão sorteados dois nomes para uma avaliação da sua saúde através da iridologia. Mas isso é para o meu consultório central aqui em Sorocaba. Então, você que é daqui de Sorocaba, da região, que pode vir até Sorocaba, tem esta chance de ganhar uma avaliação da sua saúde através da iridologia comigo no meu consultório central. Basta você pedir. Escreva para cá, para o WhatsApp do programa. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Mas sempre que estamos ao vivo aqui, também transmitimos o nosso programa através de uma live no Facebook para o Brasil e o mundo. E já temos muitas pessoas que estão aqui participando na live. Então, em primeiro lugar, curte a live. Onde eu encontro a live, professor? Lá na página do professor Edomar Cunha. Prof, abreviado, Prof. Edomar Cunha. Vai lá, curte a live, curte a página. Convide seus amigos para acompanhar esta live. O programa de hoje é muito importante. Nós vamos falar essa noite sobre doenças autoimunes. Você que já tem uma doença autoimune, já sabe do que se trata. São muitas doenças autoimunes. Nós vamos falar sobre isso. Então, marque seus amigos que você sabe que precisam. Por exemplo, você conhece alguém que sofra de artrite reumatoide? Alguém que sofra de lúpus? Lupus eritematoso sistêmico. Você conhece alguém que sofra de psoríase, de vitiligo, de retocolite ulcerativa, de doença de Crohn? E aí poderíamos enumerar muitas enfermidades autoimunes. Marque eles para que eles também tenham acesso a esta live. Ok? Você pode deixar o seu recadinho também na live. Você que é daqui da região, que está me acompanhando, você pode também incluir o seu nome para o sorteio da noite? Pedir para incluir o seu nome aqui mesmo pela live do programa. E daqui um pouquinho eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem para você ligar aqui. Por enquanto, ainda não. O telefone da rádio, anote aí. 33-18-9307. Eu vou repetir. Se você liga de fora de Sorocaba, você vai ligar 0-15-33-18-9307. Ok? Ó, Neudi Bortoncelo, boa noite. Ligado no programa, mais uma nova semana que estamos iniciando. Com muita chuva e frio durante a semana. Ah, eu estava comentando agora há pouco aqui ainda na rádio, Neudi, que hoje está quente no Rio Grande do Sul. Mas que estava entrando uma nova frente fria, chuva, e depois da chuva, então, o frio. Ok? Então, eu imagino que, por enquanto, deve estar chovendo. Beleza? Um abraço, Neudi. Estou lhe aguardando no nosso congresso, hein? Dias 26, 27 e 28 de agosto, o sétimo congresso brasileiro de naturopatia e iridologia. Em São Paulo, capital, 26, 27 e 28 de agosto. Então, você que é da área da saúde, é profissional de saúde, você que é iridologista, aproveite este momento. É o momento de você se atualizar dentro da área da medicina natural, é o momento de você se reciclar, de conhecer o que há de mais novo dentro do assunto da medicina natural, nos congressos, e também é um meio de você interagir com outros colegas, conhecer novos produtos. Então, é a oportunidade, ok? Então, entre lá no site do congresso. Olha como é simples. www.congressodenaturopatia.com Congressodenaturopatia, tudo junto. .com Beleza? Vamos ver quem já está comigo na live essa noite? Vamos ver quem foram as primeiras pessoas que entraram aqui na live nessa noite. Vamos lá? Olha só. Então, aqui, opa. O que eu fiz aqui? O que eu fiz? Só um pouquinho. Tomei conta. Só um pouquinho. Oh, coisinha, hein? Só um pouquinho. Ah! Beleza. Agora sim, ficou legal. Ficou legal. Beleza? Então, vamos lá. Primeira pessoa. Rosane Whiteyer. Foi a primeira pessoa que entrou. Logo em seguida, a Néria, lá da Baixada. A Sônia Zimmer, lá do Paraná. A Lilian Cotona, de Juquiá. E aí me cumprimentou a Rosane, a Neuza Tobias, a Sônia me cumprimentando. Põe a Nico. Boa noite, professor. Põe meu nome no sorteio. Mônica Cristina. A Griselda Secam. Lúcio Donizete Lara. Griselda, passei ontem à noite pertinho da sua casa. Na sexta-feira eu fui para Curitiba e ontem à noite eu voltei de Curitiba. Ainda era já escuro, já de noite. E eu disse para minha esposa, olha, por aqui, por essas bandas aqui que moram a Griselda, hein? Maria Betânia, do Recife. Valdéia Damian, lá de Tubarão. Obrigado, Griselda, desejando uma boa semana. A Teca Diamates. Marcos Antônio. Vanessa Barbosa, aí de Indaiatuba. Quem mais aqui? A Valdéia cumprimentando. Marcos Antônio. Boa noite, professor. Eu sou o ouvinte e agora comecei pelo Face. Maravilha. Só que, ó, mesmo você que me acompanha no Face, deve baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem no seu celular. Ainda esse final de semana, lá em Curitiba, falando com meu filho, e ele é um assíduo ouvinte, e ele diz, olha, é melhor acompanhar pelo aplicativo, porque pelo aplicativo você consegue ouvir a pergunta que o ouvinte faz aqui no telefone. E eles estavam lá conversando comigo, que tem um jeito, tem que ter um jeito de passar a mensagem direto aqui na live também. Não sei como é que vão fazer isso, né? Sérgio Otacílio. Olha! O Sérgio, lá em Curitiba, hein? Praticamente conheci ele esse final de semana. E ele já pediu o contato, e eu disse, olha, estaremos segunda, terça e quinta. E ele já está aqui me acompanhando. Um abraço, meu irmão, foi um prazer te conhecer aí. Sandra Barros Martins, como sempre conosco. Tá? A Nélia me cumprimentando. Marli Gabriel Lopes, põe o nome no sorteio. Edson Yante, Letícia Mato, Suelen Cruz, boa noite. O Sérgio está me respondendo, mandando um abraço aí da Simone também, que a gente se encontrou no final de semana, lá no meu amigo Paulo Feijó. A Suelen Cruz pede para colocar o nome no sorteio. Eliane Santos, Eduardo Rose Becker, boa noite. O Marcos Antônio diz aqui, ó, coloca o nome da minha esposa no sorteio. Cida Santos. É... quem mais aqui? A Suelen, já coloquei, Suelen. Letícia Mato, boa noite, professor. Meu filho melhorou muito depois dos florais que o senhor nos passou. Junto do Própolis com mel. Ô, Letícia, maravilha. Fico feliz de saber que contribuí. Leonilda, boa noite. Leonilda Proença. A Thalia do Rio Grande do Sul. Ó, gente, eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Estarei passando... Ô, Valdéia. Estarei passando por Criciúma. Passando por Criciúma. Deixa eu ver. Vinte e quatro é domingo. Vinte e três sábado. Dia vinte e dois de junho. Estarei passando por Criciúma. Lá na Oasis, né? Então, possivelmente, acabo atendendo algumas pessoas ali na passada para Porto Alegre. No domingo, eu estarei num evento importante para os profissionais de saúde em Porto Alegre. Na segunda-feira e terça-feira pela manhã, estarei atendendo avaliações lá na Casa Terapêutica em Porto Alegre. Na terça-feira à tarde, com a Thalia, em Salvador do Sul. E na quarta-feira, dia 27, em Caxias do Sul. Ok? Caxias do Sul. Maria Neide, a bisavó Neide. A Zoila Brum. Nossa, Zoila! Quanto tempo! Apareça, aproveita essa minha ida a Porto Alegre. Agende um horário lá para a gente conversar, Zoila. Tá? Abisa. Boa noite, professor. Continua sendo iluminado. Obrigado. O nome de Maria Sidney. Maria Sidney. No sorteio. Fabiola Rodrigues. Boa noite. Francisco Fernandes. A Fabiola diz que estará no Congresso. Que maravilha! Valeu, amiga! Carlos Rodrigues Nunes, esposo da Thalia. Um abraço. Dulce Dutra. Boa noite. Aqui de Sorocaba. Dulce Dutra. Pode colocar o nome dela. Donedi. Ah, não. Não é Donedi, não. Esse aqui é Edi, Florida. Wagner Gonzaga, lá de Minas. A Griselda. Ah, eu estava para São Paulo ontem à noite, no caso. Quando quiser, seja bem-vindo. Obrigado. E eu ainda não sei onde é que é. Só sei a região da sua casa, Griselda. Carol Centeio. Boa noite. Coloca o nome de Aislan Paladino Sapupo no sorteio. Aislan Paladino Sapupo. Deve ser o quê? Árabe, isso? Aqui está o Silas, meu filho, me acompanhando lá de Curitiba. Jair Fontão. Jair Fontão. Ô, meu amigo. A Leonilda. Boa noite, professor. Meu nome é Leonilda Proença. Leonilda Proença no sorteio. Quem mais? Ezequias Campos. Boa noite. E no WhatsApp, rapidinho. Vamos ver quem é que já entrou aqui no WhatsApp? Quem é que já deixou mensagens aqui? Boa noite, professor Edomar. Pô, gentileza, o nome de Priscila Bertini no sorteio para consulta. Ok? Quem mais? Boa noite, professor. Coloca o nome de Ademir no sorteio. Ademir. Boa noite, professor. Aqui são irmãos, né? Colocar o nome. Outro número. Fabrício Bertini no sorteio. Boa noite, professor. Coloca o nome de Helena Fernandes no sorteio. Helena. É a Isabete que pede, né? Quem mais aqui? Boa noite, professor Edomar. Estive viajando e soube que no dia 31 de maio o foco do seu programa foi referente ao combate ao fumo. A Janaína, filha dela, anotou todas as dicas para deixar de fumar, digitou tudo direitinho e quando foi me enviar, tocou na tecla errada e apagou tudo. Ela só lembra que o senhor falou da dieta do limão. A cura do limão, a cura do limão, a cura do limão, Regina, dona Regina, lá da Bahia, é 20 dias. Ajuda muito. Primeiro dia o suco de um limão, segundo dia dois limões, terceiro dia três, quarto dia quatro. Vá aumentando cada dia um limão até o décimo dia. Só o suco do limão. No décimo primeiro dia, repete os dez, depois nove, depois oito, até um. Não precisa tomar tudo numa vez só, mas tomar feito na hora. Pode misturar com água? Pode, ingerindo imediatamente. Não pode adoçar. E aí ela diz, o senhor falou também da lobélia e do aça-peixe. Como estava em BH, Belo Horizonte, fui ao mercado central e encontrei as folhas secas do aça-peixe. Pode ser. O bom é a tintura. E também a lobélia achei numa farmácia de manipulação em Salvador. Só que eles exigem receita. É, Salvador é complicado. O senhor poderia repetir o que devo tomar? Eu também falei daquele trio. É Magnus, Kenyan e Starbien, para ajudar a deixar de vícios. Magnus, Kenyan e Starbien. Falei de uma outra planta, dona Regina, chamada Mão de Deus. No consultório aqui, eu tenho ela em tintura. A tintura da Mão de Deus dá uma força muito grande, dá uma Mão de Deus, né? Para deixar de fumar e de outros vícios, até piores do que o cigarro. Nós usamos lá no consultório. Para libertar pessoas de drogas, craque, cocaína, maconha. Usamos a tintura de Mão de Deus, ok? Procure por aí também a tintura de Mão de Deus, ok? E tem um floral da Qualitabil, que o nome do floral é Tabajim. Tabajim. Vai lhe ajudar, ok? Boa noite, por favor. Não consigo falar na rádio. Eu tenho um intestino muito preso. O que posso tomar? Me ajude. Muitíssimo obrigado. É a Vera Lígia. Ou, bota o nome dela daqui, né? Vera Lígia. Vera Lígia, olha só. Daqui a pouco nós vamos liberar o telefone. Mas vamos colocar o teu nome. Para o intestino preso. Psílium. Olha o nome. Psílium. Vou repetir a terceira vez. Psílium. Uma colher de sopa em jejum e outra à noite com bastante água. Também o cloreto de magnésio a dose padrão. Fantástico. Beleza? Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor. Tudo bom? Eu gostaria de saber o que é bom para dor nas costas. Coloca o meu nome no sorteio, por favor. Rosana. Que tipo de dor nas costas? É coluna? É muscular? É tensão? O cloreto de magnésio em primeiro lugar. Depois, você poderia associar com Power Maker. Ok? Boa noite, professor. Estão na sintonia? Coloca o nome de Priscila no sorteio. É a Helenice. Helenice pede para colocar Priscila no sorteio. Quem mais? Quem mais aqui conosco? Boa noite, professor. Estamos na escuta. Quanto tempo pode tomar o Zinco 30 MG? Quem é que faz a pergunta? Ah, é o Jorge da Vila Barão. Ah, uns três meses. Uns três meses. Agora, o ideal era passar numa avaliação. Mas, uns três meses, você pode tomar. Boa noite, Edomar. Meu vizinho tem líquen. Ele pode usar o óleo essencial de melaleuca? Ele tem pressão alta. Ele toma... Ela botou um nome aqui que eu acho que não é esse, Blinita. E o Benicar? Ele pode usar o óleo essencial de melaleuca? E como... E com essa? Sou a Hélia. Não entendi bem, Hélia. Agora sim, ó. Nós temos tratamentos para líquen, mas precisaríamos avaliar. É um problema que dá na pele. Tem líquen plano, né? Só que a melaleuca... Eu não tenho experiência pessoal com o óleo de melaleuca, ok? Boa noite, doutor Edomar. Tudo bem? Graças a Deus, estou bem ligada no seu programa. É a Cassiana. Tudo bem, Cassiana? Continua firme o seu tratamento, minha amiga? Beleza. Beleza. Boa noite, Edomar. Gostaria de saber o que é bom para... Ah, o pessoal escreve aqui com dificuldade. Deve ser inflamação. Estou com muita dor na gengiva. É a Sueli de Sorocaba. Tá? Ô Sueli. Olha só, Sueli. Se for na gengiva, coloque extrato de própolis com um pouco de água e faça bochecho. Com o extrato de própolis, desinflama. Maria Conceição de Itapetininga pede para colocar o nome. Tá? Olha só. Quem que é essa aqui lá da Bahia, hein? A Raí das Glórias, lá da Bahia. Olha o que ela escreveu. Ela escreveu aqui primeiro, pedindo antes, mais cedo, o nome do aplicativo da rádio. Aí eu mandei. Lá da Bahia, do 73. Aí ela colocou. Já estou ouvindo pelo aplicativo. Professor, pela primeira vez tive vontade de morar em São Paulo só para ser atendida pelo senhor. Só que eu não sou a capital louca lá de São Paulo, não. Eu sou aqui, 100 quilômetros da capital, sabe? A minha família. Ai, você mora em São Paulo? Aquela loucura. Não, eu moro no estado de São Paulo. Mas 100 quilômetros da capital. Sorocaba. Tem uma pergunta. Desde a infância eu sofro com ataque de vermes. Sempre tomo todos esses remédios de farmácia e nada resolve. Já fiz tratamento com abóbora, semente de mamão. Vivo passando mal. Melhoro um pouco e logo, logo volto a sofrer com os vermes. Pelo amor de Deus, o que fazer para acabar de vez com a tênia saginata, xistossoma, manzone? Entamoeba, estolítica, entre outros. Nossa! Está fervendo de bichinho, minha amiga. Que isso? Por quê? Por quê? É o terreno, hein? O micróbio nada é. O terreno é tudo. Realmente, eu precisaria te avaliar pessoalmente. Mas continue usando uma colher de semente de mamão ou mastigada ou batida no liquidificador com um pedacinho de mamão todo dia em jejum. Continue usando a amêndoa crua da semente de abóbora. Procure a erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria. E depois me cutuca que eu te dou mais alguma dica em off, ok? Tenho dicas fantásticas. Boa noite, professor. Poderia, por gentileza, colocar meu nome no sorteio? Francisco de Campos Maciel. Francisco de Campos Maciel. Maravilha, tá? Quem mais? Olá, professor. Meu nome no sorteio. Já colocamos, né? Maria Lizete... Marli Lizete Gabriel Lopes. A Marli Lopes. Já colocamos. Ela já escreveu aqui. Tá? Boa noite, professor. Por favor, coloca meu nome no sorteio. Aqui a Simone. Simone. Tá? Olá, Edomar. Estou no hospital cuidando de meu cunhado e acompanhando o teu programa. Padre Nivaldo, lá de Caxias do Sul. Meu ex-aluno. Um abraço, Padre Nivaldo. Maravilha. Né? Maravilha, maravilha, maravilha. Tá? Quem mais aqui? Boa noite, professor. Coloca, por gentileza, o nome Vera Lúcia Costa. Olha que maravilha, né? Tá? Boa noite, aqui é a Noemi. Estou com muita dor na junta do braço. Acho que é tendinite. O que posso tomar? Coloca o nome da minha mãe no sorteio, Maria Pereira. Olha só, minha amiga. Cloreto de magnésio, a dose padrão. Então, mande fazer na farmácia, garra do diabo, extrato padronizado a 5%. Garra do diabo, extrato padronizado a 5%. Cápsulas de 500 mg, 500 miligramas, ok? Uma cápsula três vezes por dia. Beleza? Boa noite, professor. Eu vou ter o prazer de conhecer o senhor nesta quarta-feira. Coloque o meu nome no sorteio. É Flávio Motorista. Acho que tá marcado pra ele. Acho que ele já ganhou aqui até, né? Não lembro. Já, né? Isso. Maravilha, maravilha. Tá bom? Bom, agora vamos liberar. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui. Vamos liberar o telefone da rádio. Cinco minutinhos. Pra nós entrar no programa. O telefone da rádio Nova Mensagem. em 33-18-9307. 33-18-9307. Está liberado e já tá entrando a primeira ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Marisa. Tudo bem, minha amiga? E aí, colocar o nome no sorteio? Aproveite. Isso mesmo. Eu até falei isso. Falei isso semana passada. A proteína animal, como um todo, não é legal pra quem tem ácido úrico. Né? O peixe, os mariscos, o frango, o peixe e a galinha não fazem xixi. E a ureia se deposita nos tecidos. Ok? Ao pé da letra, o legal é não usar nada. Até a proteína vegetal, por exemplo, feijão, diminuiu o consumo de feijão. E aí, uma dieta rica em fruta, muita maçã, muita melancia, muito abacaxi, muito morango, moranguinho. São as frutas que ajudam a eliminar. As hortaliças, muito agrião. E as duas plantas aquelas, o chapéu de couro com cordão de frade, para o ácido úrico. Ok? Tá bom, minha amiga? Boa noite. 33-18-9307. Está liberado para uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Maria Aparecida. Já ligou antes, né? E aí, Maria Aparecida? O que eu posso lhe ajudar hoje? Maria Aparecida de Votorantim. Pronto. Já colocamos. Valeu, boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite, professor Lula. Com quem eu falo? Fala com o Célio de Mello, que é bom bonito. Célio? O Célio, o cantor? Eu mesmo, professor. Oh, maravilha! Que bom ouvir sua voz, hein? Olha, agora que eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Que vozeirão, hein? Maravilha! Que satisfação! Em seu nome, eu cumprimento todo o povo de Capão Bonito que me acompanha nessa noite aqui. E em que que eu posso lhe ajudar, Célio? Eu preciso ligar, eles têm contato com o Célio algumas vezes. Ah! Na realidade, eu preciso marcar uma consulta aí pra levar a minha esposa. Ok. Pra fazer... Começar um tratamento que ela tem em contato com a artrite reumatóide, né? O assunto é pra ela hoje. É, então. Hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes. E a artrite reumatóide é uma doença autoimune. Eu estou acompanhando o seu programa. Eu estou acompanhando o seu programa. Maravilha! E eu preciso agendar... Só que eu precisaria agendar com o senhor uma consulta. Ah! Só que eu não tenho, professor, foi no telefone do seu consultório. Ah, mas é agora que eu já vou lhe passar o telefone do consultório. É, 33, 26, 17, 47. 4, 7. Isso. É, como o senhor liga de fora, tem que ligar zero operadora, 15, né? 3, 3, 2, 6, 17, 47. Será um prazer vos receber lá no consultório. Prazer é ter com você. Tá bom, meu irmão? Eu tenho já usado bastante a sua dica, vai entrar no tempo. Já aprendeu alguma coisa útil para a sua vida? Já, a questão da memória, né? A questão do problema deles. Sim. E nem a questão, se eu passou lá, não me lembro agora, se eu passou lá, mas eu fiz aqui com vitamina de 3, né? Maravilha! E, ó, importante usar os alimentos. Hoje, eu ainda atendi uma pessoa daí de Capão Bonito, e aí eu mostrei para ela os sinais na íris dela de problema de memória. Eu disse, ela está com 55 anos. Eu disse, até 50 anos, memória não foi problema. Mas o perfil dela, de 50 para frente, era problema de memória. Ela disse que tem tido muito esquecimento. Aí eu falava da castanha, das nozes, das amêndoas, da semente da linhaça, é importante para a memória. E existe dois produtos que eu uso muito para a memória, até para casos graves, que é o caso do Alzheimer. É DHA. D-H-A é um produto. E o outro é o que eu falo muito aqui no rádio. Kenyan. Kenyan. Esses dois produtos trabalham muito na memória. Está bem, meu irmão? Está ótimo, muito bom. Maravilha. Oi? É um prazer sempre poder falar. Da mesma forma, um abraço aí para todo o pessoal de Capão Bonito. Capão Bonito ama muito o prole. Valeu, obrigado pelo carinho da cidade. Um abraço a todos. Boa noite. Esse é o Célio, conhecido lá por Celião, vice-prefeito de Capão Bonito, hein? Um abraço. Mais gente na linha. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Maria José já ligou aqui antes? Primeira vez. Primeira vez daqui de Sorocaba? Sim. Maravilha. E vem me acompanhando há quanto tempo, Maria José? Quanto tempo? É, vem me ouvindo. Oi? Tem um ano já. Já há um ano. Tá bom. E o que eu posso lhe ajudar hoje? O meu marido? Hum. 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 E... É como essa pessoa, né? Beleza. Olha só. Tem que trabalhar a microcirculação dele, a circulação da cabeça, a circulação dos olhos. Então, é muito importante que ele use e abuse aquela frutinha vermelha, seca, desidratada que vende nas lojas naturais, é chamada de Goji Berry. Conhece? Goji... G-O-J-I. Goji Berry. B-E-R-R-Y. Goji Berry. E também lá no consultório, a gente indica um suplemento fantástico para as doenças da visão como um todo. É Omniviu. Omni-O-M-N-I. V-I-U. Omniviu. Isso. Esse Omniviu, ele vem em forma de sachês. Um sachê pela manhã, outro à tarde diluído na água. É uma delícia. E é excelente para a visão. Tá bom, minha amiga? Mas vou deixar o seu nome aqui na lista do sorteio. Ah, mas é só um por nome, é só um por ligação. Se a senhora ganhar, a senhora passa para ele. Tá bom? Valeu, boa noite. 33 18 9 307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. É E-do-mar. E-do-mar. É Dolores, aqui está com o município. Oi, Dolores, tudo bem? Tudo bem. O que eu posso lhe ajudar, Dolores? É... É o meu filho, que tem pedra no rio. Hum. E no salto, eu não trabalho. Ele foi no hospital, tomou um colo e soube... Daí dá primeiramente, né? De olho, estava no colchão, tomou do chão. Sim. Daí passou, entendeu? Olha só, aí na cidade tem farmácia de homeopatia? Não, homeopatia. Eu acho que tem, sim. Tem uma farmácia aí que faz. É bem baratinho. Anote aí o nome. É Licopodium. L-Y-C-O-P-O-D-I-U-M Licopodium. Licopodium CH30. Licopodium CH30. O normal é para tomar oito gotinhas três vezes por dia. Mas como ele está numa crise, um dia, dois, manda ele tomar de hora em hora. Licopodium. CH, duas letras. C de casa, H de homem. CH30. Isso. Tomar oito gotinhas, normalmente ele vai tomar três vezes por dia. Mas quando ele pegar o remédio, os primeiros dois dias, manda ele tomar de hora em hora. Agora anote aí o que mais que ele deve usar. Pegue um maço de salsinha cheiro verde e faça, coloque, lava a salsinha, coloca um litro de água fervendo em cima. E ele vai tomar por água essa salsinha. Outra coisa. Cozinha beterraba com água. Sem sal, sem sal, sem nada. Sem óleo, sem sal, sem nada. Cozinha beterraba com água e dá o caldo da beterraba cozida. Porque se a pedra já estiver na bexiga, é fantástico o caldo da beterraba para desmanchar a pedra da bexiga. É, porque ele não está se sentindo. Isso. Outra coisa. Tomar água de Ibirá, em Capão Bonito, tem com o seu Osvaldo. A senhora conhece o seu Osvaldo aí? Anote o telefone da água de Ibirá, em Capão Bonito. É nove, nove, sete, dezenove, 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 meia, três, zero, zero. Mas olha, pede para o seu Osvaldo levar logo essa água e ele vai tomar isso direto, essa água. Ele vai tomar água, água, tomar muita água. Essa água é uma água especial, alcalina. Para quem tem doenças renais, é a água número um. Tá bom? É a oportunidade, tá bom, minha amiga? Valeu, Dolores. Boa noite. Mais uma ligação, dá tempo? E aí nós vamos entrar no assunto da noite. Entrou a ligação? Alô, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Ah, Elisete, pegou no restinho, rapidinho, hein? Eu já ia desligar, não ia atender mais ninguém hoje, hein? Pronto, colocamos o seu nome na lista. Isso, vai, insista, né? Boa noite, boa noite, boa noite, tá? Vamos lá, que nós temos que entrar no assunto da noite. Hoje o assunto é muito importante. Muita gente, muitas pessoas me procuram com muitas variadas queixas que se enquadram dentro do assunto de hoje à noite. Doenças autoimunes. Eu faço um PowerPoint para me guiar aqui na frente. E eu coloquei duas imagens para ilustrar a doença autoimune aqui no meu PowerPoint. Uma é umas mãozinhas toda torta. Olha, a artrite reumatoide é uma boa representação do que é a doença autoimune. E do lado eu coloquei uma outra foto de um corpo aqui, uma barriga, um abdômen cheio de psoríase. Bem, como é que eu inicio o meu programa toda noite aqui, segunda, terça e quinta? Segunda, terça e quinta. Tem uma vinheta gravada na introdução do programa. Quem é que sabe de cor a vinheta? É um versículo da Bíblia. Lá da terceira epístola de São João. Os últimos escritos da Bíblia. É um capítulo único essa epístola. Versículo 2. Lá diz assim, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o Papai do Céu quer que você leve uma vida tranquila, uma vida boa, que você em tudo vá bem. Ele se interessa pela sua saúde. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você desfrute da vida. Ele quer que você tenha prazer na vida. Agora, eu te pergunto, que prazer você vai ter na vida, sofrendo de dores terríveis, que é o caso, por exemplo, da artrite reumatoide. Que prazer, que alegria, que satisfação na vida tu vai ter, se você tem um problema terrível de pele, que algumas pessoas não conhecem a doença, tem até medo de te cumprimentar. Se você sofre de lupus, uma doença progressiva, que ela começa às vezes pela pele, com manchas, vai atacando as articulações, às vezes termina com o rim e a vida da pessoa. Mas o que são doenças autoimunas? O que é uma doença autoimune? É uma condição em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos saudáveis do corpo por engano. A minha ilustração da doença autoimune é o seguinte. Imagina que somos parte de um pelotão que estamos numa batalha, numa guerra. E de repente cortaram a nossa retaguarda. E aí o que aconteceu? Não entra mais armamento. Não chega mais suprimento. Não chega mais alimento. E nós estamos cercados. Sabendo que a qualquer momento vão nos pegar. Se nos pegarem vivo ainda e nos deixarem viver, será muito. Mas, quiçá, a hora da nossa morte está chegando. Medo, fome, noite sem dormir, um estresse, uma alta adrenalina, um cortisol elevadíssimo. Uma noite, um dia, um dia, um dia, uma noite, vai passando e eu já não aguento mais. De repente eu olho aqui para o operador de som que é do meu grupo, é da minha turma e não reconheço ele. E, pá, mato ele. Olho para você que está ali do meu lado, meu grupo, meu colega, meu companheiro de batalha. Olho, não reconheço você como sendo parte da minha turma. E, apago você também. Estou tão estressado, tão desequilibrado, os nervos à flor da pele, que eu estou me agredindo a mim mesmo, os meus amigos. Então, quando o seu corpo está perdido, quando o seu corpo está estressado, nutricionalmente, é, porque existe o estresse alimentar, emocionalmente, às vezes até espiritualmente, você está perdido. Lá no fundo, o teu corpo interpreta o seguinte. Não vale a pena viver. E aí ele dá um jeito. Para umas pessoas, é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. A esclerose lateral amiotrófica. Para outros, é a artrite, o sofrimento nas articulações. Gente, é terrível uma crise de artrite reumatoide. Dói tudo, até o queixo. Até o zigomático aqui, o olho, o osso aqui da maçã do rosto. A órbita ocular, o lúpus. A diabetes tipo 1, diabetes insulino dependente. A tirioidite de Hashimoto, ou doença de Graves. A tirioidite de Hashimoto, deixa a tirioide devagar demais. E a doença de Graves, deixa a tirioide acelerada demais. Mas, tanto uma quanto a outra, são autoimunes. A miastenia Graves. Uma doença também que dá a parte muscular. O vitiligo, como já mencionei. A síndrome de Jogren. A vasculite. E muitas outras, existe cerca de 80 doenças autoimunes. Entenda o seguinte. Fatores relacionados, associados a doenças autoimunes. A intolerância alimentar. A reatividade do teu corpo a metais tóxicos. A hiperpermeabilidade da mucosa intestinal. Ontem ainda eu estava em Curitiba pela manhã, assistindo um colega nutricionista, fazendo uma palestra. E ele falava da hiperpermeabilidade intestinal para o grupo lá. E eu estava com ele acompanhando. Quando o teu intestino deixa vazar macromoléculas do lume intestinal, da cavidade intestinal, por exemplo, proteínas mal digeridas. Bactérias intestinais transmigram-se do intestino para outros tecidos do corpo. E o corpo reage. Uma das maneiras é alergias. Mas outras pessoas é com a doença autoimune. Desequilibra a microbiota intestinal, a flora intestinal. Mas quase sempre a doença autoimune tem uma vivência emocional traumática associada. Sempre quando alguém me liga aqui perguntando de vitíligo, de psoríase, eu pergunto quantos anos. Ah, cinco anos. Dez anos. Quinze anos. Eu tento levar a pessoa lá para o tempo em quando ele sentiu aparecer os primeiros sinais da psoríase ou vitíligo. O que que aconteceu? Lembra? O que que aconteceu? Um fundo emocional. Um choque emocional. Então como é que a gente vai ajudar uma pessoa dessa? A primeira coisa, a gente tem que tentar colocar em ordem essa casa. Porque ele está perdido. Ele está perdido no meio da sujeira. Da sujeira química. Das toxinas. Do estresse. Do estresse emocional. Dos metais tóxicos. Então eu tenho que provocar nessa pessoa uma desintoxicação orgânica. Eu tenho que corrigir essa desbiose intestinal. Esse desequilíbrio na flora intestinal. Um dos produtos que mais hoje está contribuindo para causar essa hiperpermeabilidade intestinal. Que gera não só as doenças autoimune, mas as alergias, por exemplo. É o trigo presente na sua dieta. O trigo sob as diversas formas. O pão. O biscoito. O macarrão. A pizza. As lasanhas. As tortas. A inundação de trigo na sua vida. Então nós vamos ter que mexer nos hábitos alimentares. Hoje eu conversava com uma pessoa que veio de fora para avaliação. Que as pessoas acham difícil o meu tratamento. Por quê? Porque o professor Edomar mexe fundo na coisa. Ah, porque não pode comer isso. Ah, porque não pode comer aquilo. E eu dizia assim, ó. Quer continuar? Pode continuar. Mas eu também não me responsabilizo. Você vai continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo até agora. Quer resultado diferente? Tenha coragem de fazer coisa diferente. Ai, professor. Mas tu é muito radical. Não, o caminho é outro. Gente, eu vou iludir você? Fazer você gastar dinheiro sem mudar hábitos? Eu acho que é muita ilusão. Aí eu vou colocar uma alimentação imunomoduladora. Se o corpo está perdido no meio de tanta confusão, que tal dar um tempo? Sabe? Simplifica a coisa para o teu corpo. Ele está tendo tanto trabalho para resolver tantas coisas e ele está perdido. Então, faz assim, ó. Simplifica a coisa. Por que você comer dois, três, quatro, cinco variedades de prato quente numa hora? Mais uma saladinha? Que tal você passar um tempo sem comer nada cozido? Ou comendo apenas um cozido e o resto cru? No almoço? De manhã, à tarde, à noite, você simplificar a coisa? Frutas. Frutas. Sabe? O corpo bate palmas agradecendo pela leveza. Frutas. E aí eu vou entrar com a suplementação. Eu vou entrar com os suplementos que vão trabalhar como imunomoduladores. Os primeiros que eu entro. As três vitaminas. Vitamina C, vitamina D e vitamina E. Estes três têm um poder muito grande de modular o teu sistema imunológico. Vitamina C, vitamina D e vitamina E. Claro, depois vai ser prescrito de acordo com a sua estrutura, com o seu quadro. Vou colocar para você, de repente, cogumelos. Os extratos. Os extratos líquidos, extratos secos. O cogumelo na alimentação. A aloe vera. É um grande imunomodulador. As plantas, por exemplo, que trabalham modulando o sistema imunológico. A equinácea. A unha de gato. Já existem os suplementos prontos hoje. Nós usamos muito na imunomodulação o OmniPlus. O UZO. U-Z-O. UZO. Tá? A vitamina C numa megadose. A vitamina D3. A vitamina E tem que ter um cuidado. Tem que ser bem orientado para usar. Equilibrar os seus hormônios. Mas, acima de tudo, você vai ter que voltar a procurar, a achar prazer na vida. Modular o seu sistema emocional. Eu já citei há poucos dias aquele provérbio lá de Salomão, né? Dos livros dos provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A pior coisa diante do estresse é você ficar... Como é que dizia minha mãe e meu pai? Embasbacado. Ou você enfrenta a situação e resolve, ou então até você foge da situação. Mas o pior é você ficar em cima do muro, empurrando com a barriga e não sei o que fazer, e vai levando. É um casamento que não funciona há muito tempo. É uma situação que você não resolve com alguém. É uma mágoa, é um desgosto. Mas você está empurrando o negócio com a barriga. Tem um provérbio da Bíblia que diz assim, ó. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. A tua força será pequena. Provérbios 24, versículo 10. Se tu te mostrar frouxo, se tu não tiver coragem de enfrentar, a pior coisa é tu ficar amarrado. Me veio à mente agora uma história da Bíblia. No tempo de Israel, o rei da Síria, Benadade, cercou a cidade de Samaria. Cercou a cidade, que era uma das capitais de Israel, né? Israel e Judá, era a capital de Israel, Samaria. Cercou a cidade. E se a cidade era bem murada, não tem problema. Ele cercou e ficou lá. Eles dependiam da agricultura, dependiam de buscar coisa fora. E foi passando, foi passando, assim como os caminhoneiros fizeram há poucos dias, né? Interrompe o transporte de víveres. E a situação foi se agravando, se agravando, se agravando. E a fome foi terrível. A fome era tanta que um dia diz que o rei estava passando no muro para dar uma espiada lá para fora, para ver como é que estava a situação lá fora. E uma mulher começou a gritar, Acode, acode-me, ó rei, meu senhor, me acode. E o rei olhou para ela e disse, De onde eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? Se o senhor não te acudir, de onde eu vou te acudir? Tá, mas o que está acontecendo? Olha a situação que era terrível. A fome era tanta que a mulher disse, Olha, eu e a minha vizinha aqui combinamos de comer os nossos filhos. E nós comemos o meu filho. Eu e ela comemos o meu filho. E agora, quando é a hora de comer o filho dela, ela não quer entregar. Gente, já imaginou que situação? Era uma situação caótica para o país, para a capital de Israel, para a Samaria. Mas no meio da história, tem um detalhe que me chama a atenção. Três leprosos. O leproso, ele era separado da comunidade. Ele era considerado imuno. Três leprosos estavam por lá de fora da cidade. E ficaram presos, porque a cidade estava fechada. Três leprosos ficaram lá fora. E o povo levava, a família levava comida para eles lá. Quando tinha condições. Mas agora não tinha mais condições. A família parou de levar comida. E os três leprosos ficaram lá esperando. E a miséria foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora? E os três conversaram entre si e disseram, olha, o que nós vamos ficar aqui? Parado. Nós vamos ter que ter uma atitude. Nós temos que fazer alguma coisa. se nós invadir a cidade e entrar na cidade, porque nós somos proibidos de entrar na cidade, porque estamos imundos. Se nós entrarmos na cidade, na cidade está todo mundo morrendo de fome. Se entrar lá no meio dos inimigos, pedir comida para o inimigo, é uma alternativa. Mas e se eles te matam? Um falou para o outro, mas nós vamos morrer parado aqui, vamos morrer dentro da cidade, vamos arriscar. Vamos arriscar e vamos arriscar confiar na misericórdia dos inimigos. E o final da história foi bonito para eles. Não vou contar o final da história. Você quer saber onde é que está a história? Está lá no segundo livro dos reis, no capítulo 6, versículo 24 a 33, e depois continua no capítulo 7, de 1 a 20. Eu não vou ler, não vou contar o final do filme. Mas eu quero pegar para você uma situação. Adianta você ficar embasbacado, parado, sofrendo um trauma, uma situação que você não é feliz, uma situação que não é resolvida dentro de você. Adianta ficar isso dentro de você, guardando, 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 e isso vai te provocando um estresse, e de repente você não tem coragem de falar, não tem coragem de dizer, mas as tuas células estão interpretando que você não quer viver mais. Não quer. e ele está dando um jeito, o corpo está dando um jeito de fazer o trabalho. O final da história é ou você foge ou você enfrenta. uma saia desta situação, esse, como é que é? Esse caroço trancado. Eu lembro que uma vez fui falar com um pastor sobre situação de casamento, e o pastor disse assim, é, não é fácil, sabe? Não é fácil, diz o pastor. Eu estou com o caroço trancado aqui na garganta, disse o pastor. Há tantos anos, se referindo aos anos de casamento dele. O caroço era a mulher dele. E ele disse, eu não posso botar esse caroço para fora, por causa da posição dele. Não posso botar o caroço para fora. Mas o caroço não desce. Sabe o que aconteceu? Ele infartou, e o caroço continuou vivo muitos anos depois. Já morreu agora também. Mas durante muito tempo, ainda viveu depois que o marido morreu. Então assim, você vai ter que tomar uma atitude. Simplesmente isso. Você tem que tomar uma atitude. Comece com o que é possível. Limpar o corpo. Desintoxicar. Desafogar. Muda teus hábitos. Provoca uma dieta simples, frugal, para dar tempo de o teu corpo respirar. Lave. Lave o corpo. Lave com água. Lave com água por fora. Lave com água por dentro. Com monodieta. Com dieta de frutas. Com sucos. Faça alguma coisa. Comece a fazer. Mas limpe o teu emocional. Resolva o teu emocional. Por falar em lavar com água. Vamos tomar água. Vamos lavar as nossas células. Na faculdade de nutrição se dizia que a água é o solvente universal. Você já parou para pensar que o ser humano sempre inventa uma coisa? Ele quer tomar água colorida. Ele quer tomar água saborizada. Ele diz que não gosta da água. Porque a água não tem gosto. Não tem que ter gosto. Tem o quê? Tomar. O gostoso da água é não ter gosto. Beleza? Então, vamos alcalinizar. Ah! As doenças autoimunes gostam de um corpo ácido. Porque esse corpo se perde no meio de tanta acidez. Então, coloque água alcalina. Mas se vai colocar água alcalina, coloque da melhor. Não adianta você buscar uma água alcalina que seja desequilibrada com outros minerais. A água de Ibirá, San Román, aqui na cidade, ela é uma água alcalina. Por que ela é alcalina? Eu explicava para um amigo lá em Curitiba. Por causa dos seus minerais, naturalmente, que a transformam em alcalina. E dentre os seus minerais, ela tem vanádio. Amanhã eu vou falar para vocês das virtudes do vanádio. Amanhã eu quero falar para vocês, eu vou trazer aqui, eu tenho guardado aí no computador, um trabalho que mostra as virtudes do vanádio. Só que é o seguinte, vanádio é um mineral traço, é um mineral que precisa pouquinho no corpo. Se tu exagera no vanádio, tem outras águas aí que são alcalina, mas tem muito vanádio. Se você exagerar no vanádio, esse mesmo vanádio que é remédio, já pode ser tóxico e pode te envenenar. A água de Ibirá, San Román, ela tem vanádio na medida certa, que não vai te intoxicar. Então, anote aí o telefone da água de Ibirá. 30-33-15-25. 30-33-15-25 é o telefone da água de Ibirá aqui para a região de Sorocaba. Agora há pouco eu dei o telefone do seu Osvaldo lá em Capão Bonito, né? O 997-19-6300. Mas aqui em Sorocaba é a mesma água. Daqui a dele lá é a mesma. Aqui é o 30-33-15-25. Então, encomende a água, faça a sua experiência, limpando o seu corpo. Mas eu quero, depois que você me dê um feedback, dizendo, professor, a mensagem dessa noite serviu para me chacoalhar. E eu comecei a limpar o meu emocional. E o meu corpo começou a reagir melhor. Então, agora, preste atenção nessa linda mensagem musical depois da mensagem musical, eu volto aqui para ler as tuas mensagens, tanto do Facebook quanto do WhatsApp. que dá a menم ca e niveis de graça, Amém. 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 Olá, estamos de volta, então, para os minutos finais do programa, falando de saúde com o professor Edomar Cunha, aqui pela novamensagem.com.br, de Sorocaba para o Brasil e o mundo. Cumprimentando a Soninha, Sônia Rocha, em São Paulo, Priscila Rentes, Maria de Fátima Carvalho, dizendo que sempre na escuta, Joyce Meire Lopes, quem mais? Ah, o Eduardo Becker diz, esqueci de pedir para colocar meu nome no sorteio. Sou de São Paulo, mas se for sorteado, irei até o consultório. Eduardo Becker. Pronto, colocamos aqui, Eduardo. Tati Oliveira. A Meire San Romano, também me acompanhando. Marisa Rocha, boa noite. O que você recomenda para uma adolescente que retirou o nódulo da tireoide, mas apareceu mais três? Solução de Lugol a 5%. Tem que mandar fazer duas gotinhas, sem conhecer o quadro de perto, duas gotinhas no meio copo de água ao deitar. Se for menina, acompanhe com femme. Se for adolescente masculino, com homo, ok? Mas o ideal era passar numa avaliação. Fábio Jardim, me acompanhando. Maravilha. Soeli Maria de Fátima. Monique Roberta. Monique Roberta. Professor, coloca meu nome no sorteio. Monique Roberta. Pronto. Rogéria Silva, pede para colocar o nome no sorteio. Rogéria Silva, tá? A Mônica Nico, pede para colocar o marido, mas eu já coloquei o dela, não posso colocar dois nomes, ok? Vera Lúcia Costa, pede para colocar o nome no sorteio. Aníbal Pulga conosco. Clóvis Antequeiras. Maria Flor Santos. Apanhei demais quando estudava. Essa disciplina é incrível. É, as doenças autoimune. Põe meu nome no sorteio. Maria Flor Santos. Jô Brasisieves. Pede para colocar o nome no sorteio. Jô. Dani Martins conosco. Elcio Mendonça. Elcio Sidney Mendonça. Um abraço, meu amigo. A Soeli Maria Fátima. Coloca meu nome também no sorteio. Sou de Itajaí. Mas, Soeli, esse sorteio só vale aqui para Sorocaba, Soeli. Não vale para o caminho. Você virá daí até aqui? Márcia Valéria. Responde antes de terminar o programa. Que aí, se você acha que vem, eu coloco. Márcia Valéria. Tere Ortiz. Pede para falar sobre linfonodos. Não dá mais tempo. Mas é um desequilíbrio do sistema imunológico também. Os linfonodos crescidos, né? Imunidade baixa. Olha aí, ó. A Dani Martins. Boa noite, professor. Sempre bom ouvi-lo. Seus ensinamentos são muito valiosos. Coloca o nome de Maria da Graça no sorteio. Você estava distante. Estava ausente, Dani. Henrique Craves, de Curitiba. Vim daí ontem, Henrique. A Márcia Valéria. Coloca o nome da minha sogra no sorteio. Ivone Fernandes. Tá? E a Mônica pergunta o que é bom para a trombose venosa. A cura do limão. O Kenyan. É fantástico, ok? Valquíria Faraone conosco. Maravilha aqui de Indaiatuba. Hamilton Hortêncio, de Maringá. Geslane Lima Souza, de Espigão do Oeste. Eu tenho uma pergunta. Como tratar candidíase vaginal na gravidez? Quatro meses em infecção urinária. Pode dar própolis sem medo? Pode dar vitamina C sem medo? Pode dar cloreto de magnésio? E teria que mandar manipular alguns lactobacilos. Dulce Dutra. Queria perguntar. A filha da minha sobrinha de sete meses tem asma. Tadinha. Ficou uma semana internada. É... A mãe do bebê chama Júlia. Pois é, Dulce. Um bebê assim é difícil. Eu teria que ver pessoalmente, ok? Marli Aparecida Lima Book. Vitória Borges, que está acompanhando. Carolina Marques. Clarice Comanduli, de Porto Alegre. A Pâmela Tiago pede para colocar o nome. A Verônica Serafim, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. Cláudia Neto. Sandro Medeiros. Daisy Duarte. Cláudia Neto. Como eliminar gases intestinais? Para de usar leite, queijo, farináceo de trigo. Ervas como o Endro, anis, erva doce, gengibre para os gases. Maria Inês Tobias de Oliveira. Marcos Guzman, colocar o nome no sorteio. Marcos Guzman. Sandra Maria Lopes, o nome no sorteio. Um abraço para o Edson Hideki Nitatore, em Curitiba. O grande representante da Geleia Real, em Curitiba. Um abraço, meu amigo. Quero te ver no Congresso, Edson. Vamos ter o Congresso agora, 26, 27 e 28 de agosto, desta vez em São Paulo. E vocês têm que vir para cá, hein? Entre em contato. Olá, doutor. Boa noite. O que o senhor acha de terapias para fortalecer a imunidade? Renan Ribeiro. Renan Ribeiro. Coloca o nome dele aqui de Sorocaba. Boa noite. Coloca o nome de Francisco Silveira. Francisco Silveira. Aparecida Campos, no sorteio. Gostaria de saber o que é bom para sinusite. Olha, esta época que está o tempo... Como é que é? Chove, não mole. É frio, é calor. É mormaço, é umidade. E o povo comendo pizza nesses dias frios, né? Cada vez mais sinusite. Anote aí, ô linda. Anote aí. Omniplus com 1 per mil. Normaliza a imunidade e coloca sinusite para fora. E pede para colocar Mariane Lopes. Quem mais? Terezinha Fagundes conosco. Estou terminando aqui. Professor, boa noite. Gostaria de marcar uma consulta para minha mãe. Ela tem muitas dores na perna, no joelho, coluna, estômago. Toma vários remédios. Como devo proceder para marcar a consulta? Anote aí, minha amiga. O telefone 33-26-1747. É o telefone do consultório. Boa noite. Meu nome é Maurício de Paula. Paula, tenho interesse em participar no sorteio aqui de Sorocaba. Professor, boa noite. Mais um ótimo programa. Quem que é a pessoa? A Raquel Carmona. Maravilha. Boa noite. Quero participar. Sueli Araújo. Valéria Pontes no sorteio. Doutor Edomar, muito prazer em ouvir o seu programa. É só aprendizado. Por favor, coloca meu nome no sorteio. Tatiana Araújo, da Vila Progresso. Beleza? Beleza? Acabou. Acabou. Letícia Zaghi, conosco. Juliana Andrade, pede para colocar o nome no sorteio. Sandra Maria Lopes, para colocar o nome no sorteio. Valéria Clatti, de Porto Alegre. Vamos lá. Vamos preparar agora o aplicativo. E vamos para o sorteio da noite. Vamos lá. Só um pouquinho. Pronto. Colocamos o número de pessoas participantes. Vamos lá. Primeiro número, 21. Opa. Saiu aqui. Mas é 21. Primeiro número, 21. Hã? 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 Ah, não acredito. Célio de Melo, de Capão Bonito. Célio de Melo, de Capão Bonito. Primeiro nome. E o segundo? 20. Olha aí, dois números juntos. Maria Aparecida, de Votorantim. A Maria Aparecida, que ligou aqui, né? Maria Aparecida, de Votorantim. E o Célio de Melo, de Capão Bonito, precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone. Anotem aí. 33 26 17 47. Por hoje era só, amanhã tem mais, falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos. Você acabou de ouvir o...